Criatório, galimizas e aves que são o que são e não apenas o que dizem ser 12 Fala galera, e aí tudo bem? Tô aqui dando os últimos retoques na bicharada né Aí surpreendentemente o Pratinha show Deu uma adiantada na muda de pena e ficou do jeito que tá hein Vou deixar vocês avaliarem o nível de beleza dele Olha que chamo, que galo excepcional O Brad Pitt rapaz, não tinha um órgão genital masculino, tinha um pincel, olha que pintura Isso aí galera, Pratinha show Considere estar curtindo, comentando, compartilhando Se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito Isso motiva a gente trazer cada vez mais conteúdos como esse pra vocês Valeu galera, galimizas